E a Associação Salva Mar no Perocão tem um projeto que oferece aulas de capoeira para crianças. Neste sábado aconteceu a troca de cordas e ainda teve uma roda de dança africana para fortalecer a cultura nos pequenos. Veja só. Dia de troca de cordas e a criançada fica com que é só o orgulho. A Rafaelle se graduou e agora ela é azul com marrom na capoeira. Há um ano ela pratica o esporte e já é apaixonada. Faz bem para se defender e porque também é uma arte. Mas não foi só a Rafaelle que trocou de corda não. Outras 30 crianças participaram desse momento tão especial na capoeira que além de esporte é também um meio de expressão cultural. Na cerimônia os alunos fizeram uma roda de dança maculelê, uma dança de origem africana. Importante para fortalecer as raízes das crianças. Uniu-se a cultura com as necessidades corporais. Então a gente vem resgatando através da capoeira as passagens que a gente tem durante a criação do Brasil. Muito interessante. O mestre Zóia é de Minas Gerais e capacitou 5 professores de Guarapari que dão aulas nos projetos. O professor Gildes ensina o esporte para as crianças. E ele é um exemplo de como a capoeira pode salvar vidas. O professor fala que durante a juventude foi para um caminho errado. Chegou até ser preso e foi a capoeira quem o ajudou a sair dessa. Eu uso a capoeira como capoeira. Eu uso ela como qualidade de vida, saúde, comércio, sempre prega. E também para tentar resgatar as pessoas mesmas na rua, as crianças que hoje em dia elas ficam focadas em telefone. É uma hora que a criança está ali fazendo a aula de capoeira, é uma hora passada do telefone. Nós temos aí diversos objetivos. Primeiro, a gente está aí colhendo muitas questões depressivas e questões de ansiedade. Doenças psiquiátricas e doenças neurológicas. Que está demais. E para as crianças que quiserem fazer capoeira aqui na Salva Mar ainda tem vaga. O projeto é de graça e a única exigência é que a criança esteja matriculada na escola. Pode procurar a associação Salva Mar e a associação do Clube Capixaba. O instrutor responsável é o instrutor Geudes e tem o professor Romildo. E hoje nós temos também o graduado Alessandro. Esses três estão hoje como linha de frente representando as metodologias do grupo. Obrigado.